E aí pessoal, bom dia, bom dia pra cada um de vocês, bom dia. E hoje pessoal eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram, algumas perguntas que vocês me mandaram, mas se inscreva no canal, eu sempre, sempre falo isso, é legal pra vocês se inscreverem no canal. Se inscreva no canal, dê o joinha pra ver se vocês estão gostando do conteúdo que eu estou passando pra vocês. Então se inscreva no canal, dê muito joinha e compartilhe. Compartilhe o meu canal do Papo de Violente por seus amigos, familiares, até quem não é deficiente também, compartilhe, se inscreva no canal. E pessoal, também me sigam nas redes sociais também, que é muito, muito importante. Lá eu sempre, sempre tô ativo, lá nas redes sociais. Meu Instagram, Papo Diferente com Diego Câmara, Papo Diferente com Diego Câmara, tudo junto. Papo Diferente com Diego Câmara. E meu TikTok, meu TikTok é Diego Fernandes 456. Diego Fernandes 456. Bem, agora vamos pro vídeo, pra esse vídeo não ficar muito, muito longo. Diego, sou deficiente auditivo, é físico da perna. Sonho em ser modelo fotográfico. Se, se mide, se até tentei, mas é difícil. Não, assim, bote na sua cabeça o seguinte, que nada é impossível. Só você querer, nada é impossível. Enquanto, vai existir o preconceito? Existe. Em todo canto existe. Em todo canto existe preconceito. Em todo canto existe preconceito. Em todo canto existe preconceito. Todo canto. Todo canto, aonde você estiver, aonde você for, em sala de aula, tem preconceito. Tem preconceito. Não, não, não. O preconceito é assim. Tem preconceito, discriminação, aonde você for. Aonde você for. Eu já senti isso como modelo. Como modelo eu já senti isso. Mas eu dei a volta por cima. Vamos falar assim, eu dei a volta por cima. Entendeu? Eu já fui chamado em propaganda, muito comercial, de TV. Um bocado. Mas eu não desisti. Não desisti. Pessoa, desculpe o som aí. Desculpe o som de fundo, se tiver. Desculpe aí. Mas vamos continuar, para o vídeo não ficar. Oi, Diego. Eu sou molecular. Perdi o olho direito. Dei entrada no passe livre. Eles não querem me considerar deficiente, Diego. Agora não é lei. Eu vou circular agora. Bem, é o seguinte. Se foi negado o seu passe livre, como você fala aqui, se foi negado o seu passe livre, e você aqui tem razão quando que foi aprovado a lei na Câmara, na Câmara dos Deputados, foi aprovado que agora deficiente auditivo, é considerado uma pessoa com deficiência auditivo, é considerado uma pessoa com deficiência. Então tem os mesmos, tem os mesmos direitos que uma pessoa com deficiência tem. No seu caso aqui, se foi negado, tem que ver o porquê foi negado. Qual é o motivo? Qual é o motivo por que foi negado? Porque assim, quando é negado, quando é negado o passe livre, porque não está batendo. Não está batendo. Não está batendo. Eu vou explicar. Quando é negado o passe livre, porque a renda, conta muito pela renda. A renda não é, a renda não é, a renda não é compatível. Vamos falar assim, a renda não é compatível. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que ganha um exemplo. Uma pessoa que é deficiente, tudo bem, é deficiente, mas ganha uns 3 mil reais. Não vai passar. Não passa. Não vai passar. Porque quando você vai lá, eu não sei se você é daqui de Natal ou de São Paulo. Eu acho que é daqui de Natal, se eu não me engano. Quando você vai lá, eles contam pela renda. Pronto. Eles contam. Quantas pessoas tem na sua casa? Quantas pessoas tem na sua casa? Ah, tal, tal. E quantas pessoas trabalham? Quantas pessoas trabalham? Uma ou duas, um exemplo. Uma ou duas. Ou se você ganha a Bolsa Família. Se você ganha a Bolsa Família, passa. Vai passar. Com certeza. Passa. Vai passar. Então, no seu caso, você tem que saber qual foi o motivo que o parceiro foi negado. Por que foi negado? Por quê? Se você é deficiente, se você é uma pessoa com deficiência e tem a Bolsa Família, por que foi negado? Qual foi o motivo que foi negado? Qual foi o motivo que foi negado? Qual foi o motivo? Por que foi negado? Qual foi negado? Qual foi negado? Porque aqui é lei, como você falou aqui, é lei molecular. Agora, ela é considerada uma pessoa com deficiência. Então, tem o mesmo direito que uma pessoa com deficiência. Tem o mesmo direito que uma pessoa com deficiência. que uma pessoa com deficiência. Se foi negado, tem o mesmo direito que uma pessoa com deficiência. Se foi negado, aí você tem que ir no Ministério Público. Você tem que ir no Ministério Público. Entendeu? Abrir lá um processo. Você vai lá no Ministério Público, que eles te informam de todo o procedimento, como realizar, como fazer. Por quê? Porque tem que entender. Por que foi negado? Qual foi o motivo? Qual foi o motivo por que foi negado seu passe livre? Qual foi o motivo? Tem que ver isso também. Qual foi o motivo? Porque eles também, eu acho que... Não sei se eles... Eles têm que saber da lei. Entendeu? Tem que saber da lei também. Qual foi o motivo? Ou você pega da lei. Ou você pega da lei, vai até lá e mostra pra eles. Tá aqui a lei. Eu tenho direito. Tá aqui a lei também. Se eles baterem o pé, baterem o pé, você vai no Ministério Público. O único jeito é esse. No Ministério Público. Defensoria Pública. Entendeu? O único jeito é esse. Entendeu? Mas tem que se informar direitinho. Tem que se informar direitinho pra... Diego, a taxa atualmente é de R$ 7,8. Vou tirar gratuidade pelo cadastro único. Obrigado. Ajudou muito. Muito, muito obrigado a você por acompanhar o papo diferente. Muito, muito obrigado. Mas menino, é muito caro lá em São Paulo. Pra tirar... Pra tirar R$ 68,00. Pra tirar a segunda via. Lembrando, pessoal. Lembrando, quem for uma pessoa carente, quem for tirar a identidade. A identidade. A segunda via da identidade. Quem for tirar a segunda via. Quem for uma pessoa carente, que ganha Bolsa Família. Não paga. Não paga. Fica isento. Não paga. Fica isento a taxa. Quem tiver o cadastro único. É por isso que ela perguntou aqui. Por isso que ela... Por isso que ela perguntou aqui. Diego, Thiago. Eu acho que é Thiago de São Paulo. Diego, é verdade. Pois deveria, então, em cada lugar, ter três ou quatro caixas pra atender... Atendimento pré-essencial. Bem, os caixas, pronto, a gente vai... Um exemplo. Vou dar um exemplo. A gente vai... A gente vai... No supermercado. Geralmente tem um caixa pré-essencial. Geralmente tem um ou dois. Entendeu? Geralmente tem um ou dois. Um é muito... Um, eu acho, na minha opinião, acho muito pouco. No máximo dois. No máximo dois. Geralmente eu chego em canto e não tem nenhum. Fila pré-essencial. Não tem nenhum caixa, fila. Não tem nenhum caixa pré-essencial. Tem nenhum. Não. Tem, tem mais. Tem, tem mais. A caixa não tá lá. Saiu ou foi resolver alguma coisa. Mas é assim mesmo. Coloca esse laudo pra mim, pra mim. Joana. Joana. Coloca esse laudo pra mim, pra mim. Eu vou botar. Eu vou botar esse laudo. Sobre o laudo. Sobre o laudo médico. Sobre o laudo médico. Sobre o laudo médico. Sobre o laudo médico. A Joana Gomes falou. Coloca esse laudo pra mim imprimir. Tá bem. Eu vou colocar. Depois eu coloco. Agora... Mas depois eu prometo que eu coloco. É Elisângela. Elisângela, se eu não me engano, ela é de São Paulo. Deficiente intelectual tem como passar na USP? Quem não sabe pessoal, a USP é a Universidade, a Universidade de São Paulo. Universidade de São Paulo. Deficiente intelectual tem como passar na USP? Tem. Assim. Tem, tem como passar na USP. Isso é muito... Tem, por seu... Assim, eu entendo. Por seu esforço. Tem como sim passar na USP. Tem como sim. Eu entendi um pouco aqui, mas eu entendi. Tem. Com seu esforço, você estudando muito, estudando. Então, tem como passar sim. E também tem as cotas. Não sei se você sabe, mas tem as cotas. Pela lei... Pela lei... Universidade tem que ter cotas. Entendeu? Tem que ter cotas. Tem que ter cotas pras pessoas com deficiência, pras pessoas párradas. Então, tem que ter cotas. Tem que ter cotas. Então, mas dá, dá pra passar. É lógico. Dá pra passar sim. Então, se for você se esforçar muito, dá pra passar sim. É isso, pessoal. Pra esse vídeo não ficar muito... Pra esse vídeo não ficar muito extenso. Muito extenso. Eu vou encerrando por aqui. Vou encerrando por aqui o Papo Diferente. Mande mais comentários que eu vou responder vocês. Vou responder vocês. Se inscreva no canal também. Eu vou deixar aqui embaixo. Se inscreva no canal. Dê muito like. Dê muito joinha. E me sigam também nas redes sociais. Que o meu Instagram é Papo Diferente com Diego Câmara. Papo Diferente com Diego Câmara. E o meu TikTok. Diego Fernandes 456. Diego Fernandes 456. Vou deixar aqui embaixo. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Então, lá sempre, sempre eu tô ativo. Lá sempre, sempre eu tô ativo. E é isso, pessoal. Até logo!